Um exemplo, esses aparelhos que conseguem produzir espectros de emissão ou de absorção, que se constituem basicamente em fenda para limitar o feixe luminoso e prismas ou objetos parecidos para fazer a refração diferencial, são normalmente chamados de espectrômetros, porque eles montam o espectro. Espectrômetros que utilizam componentes de vidro, eles têm uma limitação, porque o vidro é opaco para a radiação ultravioleta. Significa que ele absorve a radiação ultravioleta. Na verdade, um espectrômetro de vidro absorve qualquer radiação que tenha comprimento de onda menor do que 380 nanômetros, que está na faixa do ultravioleta. E aqui tem uma nomenclatura que eu vou querer usar, eu vou chamar essa faixa de um pouco abaixo de 400 nanômetros de ultravioleta próximo, porque está muito próximo da luz visível, que começa em 400, e radiação com comprimento de onda menores do que 100 nanômetros, eu vou chamar de ultravioleta distante. Essa é uma nomenclatura tradicional nesse ramo da espectrometria. Muito bem, se eu estou usando um espectrômetro que usa componente de vidro, como o vidro absorve comprimentos de onda nessa região, eu quero saber se esse espectrômetro consegue produzir espectros quando N' for igual a 1. Ou seja, se os comprimentos de onda previstos pela fórmula de Balmer-Hydberg para N' é igual a 1, vão poder ser observados num espectrômetro com componentes de vidro. Você entendeu a pergunta? Para saber isso, eu preciso determinar quais são os comprimentos de onda associados a transições nas quais um desses elementos, o N' é igual a 1. Vamos ver que comprimentos de onda são esses. Claro que essa fórmula só fará sentido se N for maior do que 1. N tem que ser maior do que N'. Porque isso aqui não pode ser negativo, não faz sentido um comprimento de onda negativo. Agora veja, o que acontece com o comprimento de onda quando N cresce? Quando N aumenta, esse denominador aumenta, a fração diminui, então o tanto que eu estou tirando do 1 diminui, então isso aqui fica grande, se isso ficar grande, Lâmbida fica pequeno. Então Lâmbida é pequeno quando N cresce. Quando N cresce, Lâmbida diminui. Ao contrário, quando N diminui, Lâmbida cresce. Então o maior Lâmbida que pode aparecer nesta fórmula está associado ao N igual a 2. É o menor N possível. Então Lâmbida máximo está associado a esta conta que aqui está. 3 quartos de R. Está aqui o valor de R. Ou então eu inverto essa fração para obter quem é o Lâmbida máximo. O R já está dado em nanômetro a menos 1. Quando eu multiplicar por 3 daqui, dá 0,033. Eu posso exprimir isso aqui como uma fração. 33 dividido por 1.000, está certo? O 1.000 vai lá para cima, fica 4.000 dividido por 33. E aí eu faço essa conta assim. 4.000 é 40 vezes 100. E eu separo o 100 na brincadeira, porque 100 sobre 33 dá 3. Então dá 3 vezes 40. 5.000 é 20.000. 5.000 é 20.000. 5.000.